A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista Sejam bem-vindos a mais um programa Momento Luz Aqui na Rádio Transcendental, todas as quartas-feiras às 21 horas E também a gente mantém esse programa gravado no meu canal no YouTube Para quem quiser ouvir novamente, para quem não conseguiu ouvir E hoje a gente vai falar sobre o tema pensamento positivo As emoções positivas, como a gente pode usar a força do pensamento A força controlar as nossas emoções no sentido de manter a nossa saúde, nosso bem-estar Vou trazer aqui algumas dicas Algumas dicas que a gente traz da psicóloga, especialista em psicologia clínica e medicina comportamental Pela Unifesp, que é a professora Miriam Rodrigues Então a gente vai trazer algumas dicas dela também Que ela também tem um livro que ela publicou Aliás, ela publicou mais de 19 livros na temática da psicologia positiva Da terapia cognitiva e educação emocional A gente vai trazer aqui algumas dicas, fazer uma reflexão em cima desse tema Associando também ao tratamento que a gente pode fazer Para melhorar os nossos pensamentos Que a gente pode adotar para melhorar o nosso campo emocional A partir dos florais alquímicos, astrológicos e outras técnicas terapêuticas Então estamos aqui mais uma vez no programa Momento Luz Para trazer sempre algum tema que vai trabalhar medicina Que vai trazer reflexões sobre a medicina complementar, medicina integrativa A gente vai falar sobre a nossa alquimia interior, a nossa autotransformação O nosso bem-estar mental, emocional, energético, espiritual Sempre trazendo conteúdos para a gente fazer uma reflexão Uma pequena reflexão para a nossa semana Para a gente trazer mais esclarecimento Quanto mais luz, quanto mais entendimento, mais a gente tem consciência E quanto maior a nossa consciência, maior o nosso grau evolutivo E a gente consegue dominar melhor os nossos defeitos A gente consegue contornar melhor os desafios do dia a dia Os desafios do nosso cotidiano A partir do nosso autoconhecimento Então é isso sempre que eu falo, durante a terapia Quanto maior o mergulho no nosso autoconhecimento Através de todas as ferramentas disponíveis Eu utilizo bastante o mapa natal O histórico de vida pessoal Traumas, situações que foram vivenciadas ao longo da vida Tudo isso é instrumental para a gente fazer uma interpretação Do nosso autoconhecimento, da nossa personalidade E a partir daí fazer um trabalho terapêutico de melhoria De crescimento, de fortalecimento interior E para começar o nosso programa de hoje Hoje vamos já fazer o nosso momento floral Que a gente faz uma reflexão em cima do floral alquímico Interpretando como que esse floral Pode trazer benefícios para o nosso inconsciente Para o nosso campo mental Para o nosso campo emocional E o floral alquímico dessa semana Nós vamos falar um pouco do floral de Guiné Guiné, que algumas pessoas acabam usando o Guiné Para proteção Mas aí é a erva do Guiné A gente trabalha nos florais alquímicos Eu trabalho com a flor do Guiné Que é o floral extraído da própria flor Então esse floral alquímico Ele vai combater miasmas O que é miasmas, gente? Miasmas assim Tem até um programa que eu falei dos miasmas Os miasmas, eles têm várias características Então eles podem ser miasmas físicos realmente Então miasma é todo tipo de agente parasita Então pode ser os vírus, as bactérias realmente Que acaba adoecendo o nosso organismo Mas pode ser também miasmas energéticos Que acaba sugando a nossa energia Às vezes tem uma pessoa que está muito carregada E ela está, a gente fala, ela está cheia de miasmas E ela nem percebe E aí você fica próximo dessa pessoa Ou acaba conversando alguns minutos com essa pessoa E você sente aquele peso Quando a gente sai da conversa A gente sente aquele peso Então isso é o que? É um... Aconteceu uma troca de miasmas Uma troca de energia mais densa Então o Guiné, o floral de Guiné Acaba combatendo essa carga negativa Dos ambientes, das pessoas De todo o nosso campo áurico Todo o nosso campo energético Acaba sendo purificado através do floral de Guiné Também é muito bom para momentos de cansaço Principalmente quando a gente sente aquele momento de cansaço Sem causa aparente Sabe quando a gente se sente mais cansado? Então, tem que prestar atenção Porque pode ser um sinal de somatizações O Guiné também ajuda a gente A gente se proteger astralmente De situações pesadas Então, gente Os florais alquímicos e astrológicos Que são uma linha de floral bem específica Bem diferenciada do que eu trabalho Diferente de florais de Bade Outros florais São florais que a gente faz um tratamento mais profundo Associando minerais Associando ao mapa natal Eles são medicamentos naturais Não tem contraindicação Eu trato pessoas de todas as idades Adultos, jovens, crianças, idosos Porque o que acontece? O floral hoje já é considerado uma vitamina Ele conserva a nossa energia vital Fortalece essa nossa energia Através das próprias flores Trazendo a energia das flores para dentro da gente Então, os florais já eram sabiamente utilizados Pelos povos antigos De muitas culturas Em todo o planeta Eles acabam nutrindo o nosso corpo E também nutrindo o que? A nossa energia A nossa alma O nosso espírito E é assim que ele acaba trazendo equilíbrio Força Para a gente enfrentar os desafios Os desgastes do dia a dia Eu costumo dizer, gente A gente se desgasta todos os dias É inevitável A gente sai, acorda de manhã A gente vai para nossas atividades Pode ser uma academia Pode ser o trabalho Pode ser A gente vai numa feira Fazer uma compra A gente vai num shopping Qualquer atividade A gente acaba desgastando energia E aí a gente enfraquece Acaba se enfraquecendo mentalmente E energeticamente E aí quando a gente está mais fraco Com a imunidade energética mais fraca É aí que a gente manifesta Os sintomas As doenças O desequilíbrio Os desequilíbrios E aí os florais alquímicos E astrológicos São ferramentas Uma das ferramentas Possíveis Para a gente manter Esse equilíbrio Manter essa energia Sempre em elevação Evitando os bloqueios Evitando as travas Quando a gente somatiza Uma discussão Quando a gente somatiza Um desentendimento Com alguma pessoa Ou no trabalho Ou em casa Então gente O propósito Da terapia alquímica É justamente Trabalhar o nosso bem-estar Fortalecer a gente Diante De qualquer desconforto Que a gente esteja sentindo Na questão física Emocional Mental Espiritual Tratando sempre De uma forma Os sintomas Psicosomáticos Então assim Tudo que a gente somatiza A gente está tratando O campo emocional Como eu sempre falo Não substituir Nenhum tratamento médico Não substituir Nenhuma terapia tradicional Não é esse o propósito O propósito É ser uma terapia De suplemento É uma terapia Até de Profilática Digamos assim É uma terapia Preventiva A gente vai tratando De uma forma Preventiva Para quando acontecer Algum Alguma situação Na sua vida Algum desafio Algum Alguma frustração Você vai estar Com o seu emocional Equilibrado Você vai estar Com o seu emocional Mais forte Para evitar Que aquela situação Leve você A um desequilíbrio Maior Então eu trato Muitas pessoas Que tomam Medicação controlada Por exemplo Para ansiedade Ou pessoas Que estão com Dificuldade de dirigir Por exemplo Estão com insônia Ou algumas pessoas Que estão simplesmente Se sentindo assim Sem ânimo Sem foco Sem concentração Então assim Os florais Eles vão ajudar O reequilíbrio É uma química natural Que traz um reequilíbrio Natural para a pessoa Traz o reequilíbrio Da sua bioenergia A gente trabalha muito A bioenergia A energia que está No seu inconsciente Que precisa Colocar em movimento Então os florais alquímicos Tem muito essa função Então quem quiser Saber mais Agendar alguma consulta Tirar alguma dúvida Tem o meu WhatsApp Que é o 011 979699214 E tem também O meu blog Que é Prisciladites.blogspot.com Tá bom? Então vamos começar O nosso tema de hoje Que é Pensamento positivo Vamos falar sobre Esse tema Que é bem vasto Mas aqui eu vou trazer Mais algumas informações Falar também Das emoções positivas Então Uma visão otimista Da vida Gente Assim A própria Professora Miriam Rodrigues Que eu Pesquisei Para a gente Fazer esse Esse tema Ela diz o seguinte Que A própria visão otimista Da vida Vai auxiliar No aumento Do nosso bem-estar Melhor o desempenho No trabalho Na saúde Ajuda Ajuda a gente A pensar melhor Inclusive E ter experiências Emocionais positivas Também Ajudam nesse processo Então assim Isso já é comprovadamente Vários estudos Eu vou citar alguns aqui Já são comprovados Cientificamente Então assim Nós como seres humanos Somos os únicos Seres Atualmente Do planeta Que conseguimos Imaginar o futuro Criar o futuro Criar o futuro Né Então nenhum outro animal Consegue fazer Essa criação do futuro Ou imaginar o passado Então a gente A gente tem a capacidade De além de imaginar A gente consegue Até Definir Imaginar se esse futuro Vai ser bom Se vai ser ruim Se vai ser próspero Se vai ser desastroso Se vai ser um final feliz Um final triste Então assim A gente tem uma capacidade Muito grande Mental De elaborar Através do nosso pensamento Elaborar o futuro Ou Ficar relembrando o passado Então os pensamentos A respeito do futuro Eles acabam ocupando Gente Algumas pesquisas mostram Que eles acabam ocupando 12% Do fluxo de pensamento Que passa Pela nossa consciência Então assim Olha 12% do que a gente pensa Está relacionado Ao nosso futuro Então é uma Ocupa bastante Ocupa bastante Do nosso dia Do nosso tempo Da nossa mente Então assim A gente também tem Essa capacidade De criar Além de pensar No futuro Como será o futuro A gente tem a capacidade De vibrar Para o futuro melhor Então a gente Falar frases do tipo Tudo vai dar certo Eu tenho certeza Que vai dar certo Eu tenho confiança Eu tenho confiança Que essa fase Vai melhorar São frases De incentivo Que a gente Acaba também Tendo essa capacidade De incentivar A nós mesmos A gente acaba Impulsionando Um otimismo Já que o nosso tema É o otimismo Então a gente Acaba fazendo Esse impulso Do otimismo Então assim Para a gente Ter um sucesso Ou fracasso Sucesso ou fracasso Diante de uma nova situação Os estudos mostram Que depende muito Do nosso otimismo Ou do nosso pessimismo Também Então o otimismo E o pessimismo São versões amplas E muito generalizadas Em relação Em relação A confiança E a dúvida Essas provocações São apenas Para a gente Começar a falar Um pouco De como a gente Está Controlando Os nossos pensamentos Sabe aquela Aquele ditado Que fala Olha Você enxerga o copo Meio cheio Ou meio vazio Então assim A pessoa que está Enxergando o copo Meio vazio É a pessoa Que está Indo mais Para o pensamento Pessimista Pensamento negativo A pessoa Que já olha O copo Meio cheio Olha Falta pouco Só falta metade Agora É uma pessoa Que já tem Um espírito Mais positivo Então Se a gente For parar Para analisar Por que Que nós Somos os únicos Seres Que somos Capazes De imaginar O futuro Como se a gente Fosse Como se a gente Conseguisse Criar Esse futuro O construtivo O destrutivo O positivo O negativo Mas nós Somos Os únicos seres Então Isso Acontece Por que? Porque nós Somos os únicos Seres Que temos Os lobos Nossos lobos Frontais Mais desenvolvidos E aí a gente Tem essa capacidade De pensar Além Pensar De uma forma Mais Diferente Dos outros Animais E essa Esse percentual Que foi pesquisado Que a gente Pensa Praticamente Doze por cento Dos nossos pensamentos É relacionado Ao futuro Isso representa O que? Através do estudo Representa Que a cada Oito horas Que a gente Passa pensando Pelo menos Uma hora Está relacionado Ao futuro Então Olha só Como Como ocupa O nosso dia Pensar no futuro Ocupa bastante Então Já que a gente Pensa tanto Nesse futuro Então Já que a gente Pensa tanto A gente Precisa o que? Também Observar Como estamos Pensando Isso que é Importante Do pensamento Positivo Da gente Criar emoções Positivas Estamos pensando Mais positivamente Ou mais Negativamente Ou mais De uma forma Mais pessimista Então O que é Ser otimista? Então gente Ser otimista Não é negar A realidade Como algumas pessoas Fala A pessoa otimista Vê o mundo Cor de rosa Ele fecha os olhos Para as adversidades Não é isso O otimista É a gente Ter uma postura É uma questão De você ter Uma postura Diante da vida Então assim O pensamento Otimista Ele leva Leva também A você ter Uma ação Mais otimista É uma postura De buscar Auxiliar De buscar Soluções De buscar Solucionar Problemas Então assim O otimismo Ele está Muito associado A níveis Mais altos Da gente Ter uma Força De enfrentar As situações De se engajar Nas situações O pessimista O pessimista Ele não evita O problema Ele tem tendência A ir buscar Resolver O problema Então essa é uma Das grandes vantagens Do otimista O otimista Ele acaba Resolvendo melhor As coisas Ele tem mais Resiliência Está muito ligada Também à resiliência Ter uma postura De auxiliar Modificar As situações Buscar soluções Para a situação Então assim O pessimista Pelo contrário O pessimista Ele já vai Reclamar Da situação Ele já vai Achar que tudo É um problema Ele não vai conseguir Encontrar a solução Ele vai demorar mais Para achar a solução E o otimista Já não Ele já é favorável É favorável A encontrar soluções Ele já Tem mais ânimo Para buscar Uma solução Tem mais iniciativa O pessimista A gente já vai Para o lado Mais do passivo O otimista Já é mais ativo Então alguns padrões Comportamentais Do otimista Acaba fornecendo Modelos Então assim Às vezes a pessoa Muito otimista Ela acaba servindo Mais de exemplo E o pessimista Ele acaba Sendo mais Trazendo Uma negatividade Maior Para o ambiente Tem alguns estudos Que mostram Que as pessoas As pessoas mais felizes Mais otimistas Mais alegres Elas tem mais chances De receber uma Uma promoção No trabalho Por exemplo Elas tem As pessoas com melhores Relacionamentos Elas tem mais Mais crescimento Na carreira Então tem esses estudos Que mostram isso Bem Então assim Nesse estudo O otimista Ele está muito ligado A gente tem mais Somatizar Melhor 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 A nossa saúde Nos protege Contra depressão E também contra AVC Olha só Auxilia na recuperação Do câncer de mama E nos ajuda E nos ajuda A ter experiências Emocionais Positivas Mais regularmente Então assim O otimismo Além de combater Doença Ele atrai O que o estudo Está dizendo Que ele atrai Também situações Mais positivas Para a gente Né Então o otimismo Pode auxiliar Também no aperfeiçoamento Dos nossos Recursos Cognitivos Contextuais De enfrentamento Que promovem Uma melhor saúde Mental Então olha só Quanta coisa Importante O otimismo Traz O otimismo E a esperança Também Os dois Estão andando ali Lado a lado Então é hora De a gente rever E fazer uma seleção Do que estamos pensando Estamos pensando Mais positivamente Mais negativamente Fazer essa reflexão Diariamente Se possível A todo momento Tem muitas pessoas Também que são muito Reclamonas Gostam de reclamar O tempo todo Tudo não está bom Tudo está ruim Mesmo não tendo Nenhum problema grave Na família Está sempre Reclamando Isso é uma forma De pessimismo Os pessimistas Eles esperam Sempre pelo pior Isso também O que acontece Acaba atraindo Negatividade Isso produz Mais sentimento Negativo E até mesmo Vai acabando O que? Acabando no desespero Então assim Na pesquisa Mostra Que vários relatos De sofrimento Que as pessoas Sentiram sofrimento Diante de uma situação Então as pessoas Sentem mais sintomas De sofrimento Quem está sendo pessimista Diante de uma situação Do que quem está sendo otimista Então tem um estudo holandês Realizado com 900 idosos Que mostrou Que aqueles que relataram Um alto índice de otimismo No início do estudo Tiveram menor probabilidade De morrer Gente Olha só Nos 10 anos subsequentes Então dos 900 idosos Quem era mais positivo Mais otimista Mais esperançoso As probabilidades De morrer Foram bem menores Então é realmente Comprovado cientificamente A questão Do pensamento positivo Não é mais só Uma alegria Dos inocentes Das pessoas Que não querem Enxergar a realidade É realmente Uma questão de saúde De saúde mental Então o estudo Também esclarece o que? Que os pessimistas Sempre acabam Atraindo As piores situações E isso produz o que? Mais sentimento negativo E produz o que gente? Olha só A fonte da ansiedade Da raiva Da tristeza E do desespero Então Pensamento positivo Vai combater doenças E vai atrair Sentimentos positivos Pensamentos negativos Ou pessimistas Vai atrair o que? Mais doenças E mais sentimentos negativos Tá ok? Bom Então O estudo acaba trazendo Mais um esclarecimento De que pra gente Compreender a diferença Clara Entre uma postura positiva E uma postura negativa É assim Uma postura otimista A gente consegue Explicar melhor E ter uma consciência maior Diante das situações adversas Ou das dificuldades Ou dos nossos desafios Então a gente começa A enxergar essa situação Como uma situação passageira Que vai passar logo Olha Isso não vai durar para sempre A gente começa a Alimentar Uma positividade De que aquela situação ruim Vai passar logo Que é uma coisa externa Que não é uma coisa definitiva Né? É algo que não vai durar para sempre Então assim A gente consegue Controlar E consegue ir passando Por esse tipo de situação De uma forma mais tranquila Mais equilibrada Já o pessimista Ele começa a dizer Nossa Isso Eu sabia que isso ia acontecer Nossa Isso agora Não vai ter mais jeito Acaba acreditando Que vai durar Que isso vai durar muito tempo Que não vai ter como Modificar essa situação Eles acabam o que Gente O pessimista A gente acaba atraindo No pensamento pessimista Acaba atraindo Mais negatividade Né? Então em vez da gente Procurar uma solução E sair dessa situação A gente acaba criando Um campo de comodismo E acaba se Se mantendo Naquela situação ruim Porque a gente fala Que não vai Ah, não vai ter jeito mesmo Não tem como mudar Então eu vou ficar Aqui onde eu estou Porque Então assim O pessimista Ele cria uma série De pensamentos Para justificar A falta de ação dele Para justificar A falta de iniciativa Para justificar A falta de De solução Que ele não consegue Enxergar uma solução E ele fica justificando Né? Então Vamos no próximo bloco Continuar falando Um pouco mais Para a gente entender Um pouco mais Desse estudo E a gente trazer Um pouco mais De entendimento Para o nosso Para o nosso dia a dia Para o nosso cotidiano Até daqui a pouquinho Tchau, tchau Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo É Possível Se a gente quiser A mais holística Das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 113892 3197 Agora você também pode ouvir A Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A Rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta Terapeuta Holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 113892 3197 Olá pessoal Então estamos de volta Aqui no segundo bloco A gente está falando Hoje Sobre o pensamento Positivo E as emoções Positivas Como isso Interfere na nossa Saúde No nosso bem-estar Então o pensamento Positivo Não é mais só Uma questão De pessoas Que enxergam O mundo muito feliz Pessoas inocentes Não Já é uma questão De saúde De consciência Da gente Escolher uma maneira De viver De uma forma Que leve Uma melhor saúde física Uma saúde mental Que evite doenças Então isso Já faz parte Da medicina Complementar Então a gente Hoje está falando Aqui Conversando um pouquinho Sobre os estudos Pesquisas recentes Relacionadas A psicologia Positiva Então Como a gente Falou no primeiro bloco O otimismo É uma maneira De enxergar A vida Então a gente Tem duas maneiras De enxergar De uma forma Positiva Ou de uma forma Negativa De uma forma Otimista Ou de uma forma Pessimista Então o Marte Seligan Um dos pioneiros Da psicologia Positiva Ele explica o que? Ele explica que a felicidade É uma combinação É uma combinação Única Que ele chama de Pontos fortes Distintos Então assim Ele fala que a felicidade É um conjunto De sentimentos É um conjunto De situações Então há três fatores Principais Sobre a influência Do estilo Sobre essas influências Então assim O ambiente O conteúdo Que a gente está Acostumado a ouvir O tempo todo O que a gente escuta No ambiente Que a gente vive As críticas Que a gente ouve Quando a gente erra A realidade Das perdas Então quando a gente Perde alguém Quando a gente Perde alguma coisa Quando a gente erra Quando a gente falha Tudo isso Quando a gente Como essas coisas São tratadas Isso vai interferir O que no nosso No nosso modelo mental O nosso modelo mental Positivo Ou modelo mental Mais negativo Então Você vê que isso Vem gente Desde a nossa infância Lá da nossa Primeira infância Quando a gente Começou a ter Os primeiros contatos Eu trato aqui Na terapia alquímica As memórias Desde a vida Intrauterina Por quê? Porque a gente Desde a barriga da mãe O feto Ele já está absorvendo Informações no inconsciente Né? Então Um sentimento Que a mãe sentiu Um sentimento de medo Ou algum trauma Que a mãe passou Em algum momento Tá? Então assim Tudo isso Vai sendo armazenado No nosso inconsciente E é por isso Que a memória A nossa memória Armazena muito mais Informações Do que a gente imagina Então até informações De Desde a barriga da mãe Né? Então às vezes Você tem um problema De conversar em público Ou de falar em público Que está se manifestando Eu atendo casos De pessoas Gente Que às vezes a pessoa Falava muito bem em público De repente Depois de muitos anos Depois de 40 anos Começa a ter A ter dificuldade De falar em público Por quê? É alguma memória Que estava armazenada Que começou a se manifestar Né? Que começou a A trazer à tona Né? Essas memórias negativas E aí que entra O tratamento Entra a terapia Então aqui na terapia alquímica Eu utilizo muito Conhecimento Da antiga alquimia Nas práticas terapêuticas Nas práticas terapêuticas Integrativas Que eu trabalho Né? Por quê, gente? Porque alquimizar-se É elevar É aflorar Aquilo que a gente tem De melhor É transformar Os nossos defeitos Em qualidades É transformar O nosso Enxum O nosso chumbo interior Né? O nosso lado sombra Transformar em ouro Né? É transformar Os nossos defeitos Em qualidades Fortalecer também As nossas qualidades Por isso que eu falo muito Que quando A gente pega um mapa natal A gente já traz Algumas qualidades E alguns defeitos Trígonos Quadraturas Oposições A gente já consegue Identificar Quais são as dificuldades Que teremos Ao longo da vida Uma dificuldade a mais Na comunicação Ou uma dificuldade Nos relacionamentos Uma dificuldade Na família Tudo isso O mapa natal Já traz Né, gente? Então É a partir daí Que a gente vai Fazendo tratamentos Específicos Com florais alquímicos E astrológicos Para a gente Tratar essas questões Né? Então Não existe Uma fórmula Padronizada Por isso que Eu não acredito Nisso Eu acho Que todo O processo Precisa ter Tanto a terapia Né? O diálogo Para a gente entender Como que é o histórico De vida de cada um Que é único Para cada pessoa Né? Às vezes Duas pessoas Vivem a mesma situação Mas a forma Que uma pessoa Somatizou Ou digeriu Aquela situação É Reage no corpo Dela de uma maneira E a outra pessoa Já vai reagir De outra forma Então cada ser humano É único Então não existe Uma fórmula Padrão Para todo mundo Quanto mais Personalizado Esse trabalho Quanto mais Individual Mais assertivo Né gente? Mais você sente Os efeitos Então O que eu vejo De resultado Concreto No trabalho Que eu realizo É quando a gente Faz essa avaliação Do histórico De vida Do mapa Natal E aí sim A gente consegue Direcionar Fórmulas específicas Para cada pessoa Então eu acredito Muito Que o papel Do terapeuta O verdadeiro terapeuta É estar a serviço Do próximo É servir Para quem procura Ajuda Para quem procura Uma orientação O terapeuta Ele se coloca A disposição Utilizando Todas as técnicas Terapêuticas Que ele tem Ao seu alcance No meu caso Eu trabalho Com florais alquímicos Florais astrológicos Astrologia alquímica Realinhamento energético Reativação dos chakras Ativação dos meridianos Então eu associo Várias técnicas Terapêuticas Orientais Ocidentais Para oferecer Um melhor tratamento Para a pessoa Então assim O verdadeiro terapeuta Está a serviço Para a gente Buscar o equilíbrio Integral da pessoa E aí eu atendo muito Voltando ao nosso tema Aqui de hoje Que é Pensamento positivo Às vezes até o mapa Traz alguns sinais De que a pessoa Vai ter mais dificuldade Mais desafio De conquistar Um pensamento positivo Então por exemplo Plutão Plutão é um ponto Importante do mapa Porque Plutão Ele vai trazer o que? O excesso de autocrítica O excesso de Perfeccionismo Então onde o Plutão Estiver Precisa ser tratado Com mais cuidado Com uma fórmula Personalizada Para que o Plutão Não fique tão Às vezes vai estar Muito em evidência Em alguns momentos Da vida E acaba até Atrapalhando a vida Da pessoa Tá? Uma outra coisa Interessante Aqui do estudo Que foi relatado Gente É Tem um estudo Que é de Eric Kandel Que ganhou Prêmio Nobel De 2000 Sobre o aprendizado Da memória Molecular Então a gente Está falando de memória Então olha só Teve um cientista Que ganhou o Nobel Em relação a isso Memória molecular Então foi ele O primeiro a nos mostrar Que quando aprendemos Algo novo Os neurônios Alteram a sua estrutura E fortalecem Seus caminhos neurais Olha só Então quando a gente Aprende Quando a gente Aprende Somos capazes De afetar A transcrição Genética Dos nossos neurônios Então o que Que isso quer dizer? Isso quer dizer Que nós podemos Modelar Os nossos genes Então Na alquimia A gente fala Que nós temos Um DNA Fixo E nós temos Também o DNA Volátil Então é aqui É aqui que se converge Os dois entendimentos Então a terapia alquímica Vai trabalhar muito No que a gente Pode modelar Nesse Nesse DNA Volátil Nesse gen Volátil Para que? Para a gente Mudar O que a gente Já tem de padrão A gente fazer De uma forma Diferente Então um comportamento Repetitivo Uma crença Limitante A gente conseguir Moldar A gente conseguir Modelar isso Para um novo Formato Aí que a gente Consegue a verdadeira Transformação Então gente Não é uma simples É um processo É um processo Contínuo Né De aprendizado De Olha o que ele fala Assim Quando a gente Aprende Alguma coisa A gente consegue Modelar O nosso genes Então a gente Precisa aprender Né Ou reaprender Muitas coisas Então não é Uma simples É um processo Simples Um processo Ah eu vou assistir Uma palestra aqui E eu já vou Estar totalmente Renovado Não é assim Que funciona É um processo De modelagem Genética Uma remodelagem Genética Uma remodelagem Do seu DNA Então E ele fala também O seguinte O cientista Que nem tudo Que está em nosso Código genético Se manifesta Tá Ou seja Nem tudo Que está lá No nosso DNA Vai aparecer Em nossa vida Então é a mesma coisa Nem tudo Que está no mapa Né Porque o mapa É uma leitura Da nossa personalidade Né É uma fotografia Da nossa essência Nem tudo Que está ali Ele vai se manifestar Mas tem algumas coisas Que vão se manifestar De uma forma Mais intensa Né Em alguns momentos Da vida Então as considerações De Kandel Para psicoterapia É que Isso vai acabar Funcionando Como um processo De aprendizagem Né E que atua E atua Nas mudanças Da expressão Do gene E pode Resultar Mudanças Perceptíveis Né No nosso próprio Cérebro O cérebro Acaba se Reorganizando E o cérebro Acaba se Adaptando Né Se readaptando Criando uma nova Uma nova forma De agir Uma nova atitude É aí que a gente Começa a mudar Os nossos pensamentos Negativos Para um padrão De pensamento positivo Olha só gente Então Os estudos mostram Que é possível sim Então se você É uma pessoa pessimista Uma pessoa negativa Uma pessoa Que se preocupa Demais Uma pessoa Que tem Que é muito Preocupada Muito tensa É possível Mudar Então estudos Mostram Que isso é possível Não é que A pessoa Nasceu assim E vai continuar Sofrendo assim O resto da vida Não Existem formas E caminhos Terapêuticos Para mudar isso Lembrando né gente Que o nosso cérebro É o órgão Que mais se adapta As mudanças Do ambiente Então O cérebro Se adapta Muito rapidamente As experiências Que a gente vive Então aprender Sobre novas formas De pensar Como estilos Como estilos Explicativos Sobre a adversidade Também sobre as expectativas Positivas E sobre eventos futuros É possível Desde que isso Seja algo repetitivo Ou seja Tem que existir Um padrão De pensamento Uma repetição Das experiências Um trabalho contínuo Então o otimismo Vai acabar nos ajudando A ser mais criativos Mais hábeis Na resolução De problemas Os novos aprendizados Acabam trazendo o que? Sentimentos positivos Essa sensação positiva Acaba trazendo Uma nutrição Positiva Para os nossos Circuitos neurais Gente Os estudos também Fala isso Que acaba trazendo Uma sensação Mais positiva Para esses circuitos Um outro estudo Super interessante Que eles falam Assim Que foi um estudo Até publicado Foi um estudo Até publicado Na Nature Pesquisadores Da Universidade De Nova York Identificaram Que a amígdala E o córtex Anterior Se ativaram Quando os participantes De uma pesquisa Começaram a pensar Situações positivas Como ganhar um prêmio Como ir numa festa Coisas assim Que traziam bem estar Traziam uma felicidade Então o estudo Contou com 18 voluntários E foi utilizado Ressonância magnética Para detectar Essas mudanças Na amígdala E no córtex Que foi pela Deixa eu só confirmar Identificaram Que a amígdala E o córtex Isso Então assim Esses 18 voluntários Tiveram Ressonância magnética Passaram por Ressonância magnética E aí Isso Acabou indicando O que? Que as estruturas Neurais São responsáveis Realmente Pelo otimismo Então Para a neurocientista Que conduziu esse trabalho Compreender A neurobiologia Do otimismo É importante Pois tem relação Direta Com o que? O bem estar mental E o bem estar físico E essas duas áreas A amígdala E o córtex Singular Do anterior Rostral Ela até Deixa bem específico Qual é Também estão relacionadas A regulação emocional Então assim gente Regula o nosso campo Emocional Então essas estruturas Também estão Alteradas Nos casos Acabam sendo alteradas No caso de depressão Então os florais alquímicos Gente Astrológicos Eles acabam Trabalhando com essa Com essa região Também Fortalecendo essa região Fortalecendo nosso campo Mental Nosso campo emocional Então a atividade No córtex Foi correlacionada Muito com Ao otimismo Então quanto mais Otimismo Eles acabaram Diagnosticando isso Então outro estudo Também Conduzido pela Mesma Neurobiologia Neurocientista Demonstrou Como a dopamina Melhora Os níveis De otimismo Nas pessoas Então assim gente Todas as descobertas Acabam fornecendo Evidências De que Realmente O nosso cérebro Utilizando Adotando Pensamentos Positivos Ações Positivas Em relação Ao nosso futuro Em relação A nossas expectativas Realmente Produzem Mais bem-estar E mais equilíbrio Mais saúde Assim como Nos casos Da depressão E do pessimismo Está diretamente Associado A Criação De transtornos Vários tipos De transtornos Acabam sendo criados A partir do pensamento Pessimista Do pensamento Depressivo Vai se criando Sentimentos negativos De raiva De irritabilidade De tristeza Melancolia Que vai sendo Alimento Para os Transtornos Diversos tipos De transtornos Que a pessoa Pode acabar Desenvolvendo Então Todos esses estudos Estão sendo Desenvolvidos E com certeza Vão vir mais estudos Avançados Em relação A isso Mostra o que? Que o nosso cérebro Realmente Ele é adaptável Ele é Plástico Então ele pode Ser remodelado Ele pode Remodelar O seu padrão De pensamento A gente pode Remodelar A sua forma De pensar Então Para isso A gente precisa Usar técnicas De terapia Cognitiva Comportamental Ou usar Técnicas Terapêuticas Holísticas No meu caso Eu trabalho Com algumas Ferramentas Terapêuticas Que pode Auxiliar Nessa Readaptação Nesse Reaprendizado Nessa Reavaliação Cognitiva Nessa Nossa habilidade De pensar Positivo De contestar Os nossos Pensamentos De aprender As habilidades De realmente Controlar Os nossos Pensamentos Gente Evoluir É autoconhecimento Autoconhecimento É evolução Então vale A gente aqui Deixar um destaque Que o otimismo Não é a negação Não é a negação De que pode Acontecer Algo ruim De que pode Acontecer Um desafio De que pode Acontecer Uma Uma tribulação Na sua vida Não O otimismo É um equilíbrio Que aprendemos A ter Para interpretar Todos os lados Da situação Mas de uma forma Positiva Seja para Diminuir A inclinação De um De algum Comportamento Para a gente Diminuir O risco De algum Comportamento Como também Para avaliar As nossas Escolhas Da vida Então A gente Não é que a gente Não vai Que a gente vai Deixar de avaliar Os riscos Que nós seremos Imprudentes Não é esse O raciocínio Do estudo O estudo Mostra o que? Que a gente Precisa pensar Positivo E procurar Soluções Para situações Difíceis E não Para que isso Não gere Uma somatização De doenças Na terapia Eu trato muito Pensamento Negativo Pensamento Acelerado Cansaço Preocupação Somatiza A gente Diretamente No nosso Organismo Então observe O seu corpo Se você tem Sentido Insônia Dores de cabeça Tonturas Aperto Aperto No peito Uma falta De ar Sintomas Gástricos Todos os sintomas Que o corpo Reage Dores nas costas Dores na nuca São sintomas De que? De que algo Emocional Está se somatizando Que isso pode gerar Algum problema físico Algum desequilíbrio Então é necessário Um esforço Diário A gente Elevar Nossa consciência Diariamente Por meio Do nosso Raciocínio Por meio Do nosso Fortalecimento Mental Para que a gente Consiga incorporar Realmente No nosso Dia a dia E na nossa vida O pensamento Positivo O otimismo Para a gente Trazer a esperança Para a nossa vida Né? Ó Olha que interessante O estudo mostrou Também Que O otimismo Das mães Está muito Relacionado A Felicidade Das crianças Então assim Quanto mais feliz A mãe Quanto mais otimista Quanto mais positiva É a mãe Mais a criança Tem tendência De ser A gente não sempre Escuta gente Que a felicidade É contagiante Que o positivismo É contagiante E é verdade Por quê? Porque o outro Cérebro Acaba captando Então o cérebro Da criança É muito sensível É muito aberto A isso A criança Acaba captando Isso E se for Um pensamento Positivo Ela vai captar O pensamento Positivo Se for um pensamento Mais melancólico Pessimista Depressivo O que a criança Vai captar? Vai captar O pensamento Negativo Né? Então Muito interessante Observar Como a gente Está vibrando Tem algumas Recomendações De livros Tem o livro Estilo emocional Do cérebro O cérebro Que se transforma Tem o livro Positividade Educação emocional Positiva Que foi Da Miriam Rodrigues Que a gente usou Aqui como referência Tá bom? Então tem muita coisa Interessante Para a gente ouvir Saber mais E existem Formas de trabalhar Isso Né gente? Formas terapêuticas De trabalhar Então estou à disposição Quem quiser saber mais E vamos para o nosso Momento Luz Para a gente ler Uma mensagem Aqui do dia Então a nossa Mensagem Luz do dia Então vou pedir para você Se puder Fechar os olhos Respirar fundo E fazer uma reflexão Junto com a gente Sobre a paciência Então o exercício Da paciência Se afigura Como de vital Importância Para o sucesso Nas experiências Da evolução humana O cansaço A desmotivação A rotina E outros fatores Estressantes Na área do comportamento Geram a irritação A má vontade O ressentimento Que respondem Por estados Emocionais Perturbadores Exteriorizando-se Como agressividade Violência E pessimismo Os dias atuais Se caracterizam Por essas condições Desgastantes Que levam A desequilíbrios Lamentáveis Porém Tem pois Paciência Com todos Aqueles Que se tornam Problema para ti Que criam Dificuldades E te perturbam Vale a pena Investir Nesses corações Necessitados Que ignoram A carência E a infelicidade Pessoal Reveste-te Reveste-te De paciência E segue Em confiança No rumo Da tua perfeição Então gente Muito obrigada Para quem Acompanhou Nosso programa Até aqui Eu queria deixar Mais uma vez Meus contatos Eu sou Priscila Dites Terapeuta Alquimista Holística Também Eu atendo No espaço Terapêutico Aqui em São Paulo Em Perdizes Meu telefone É 011 9 7969 9214 Então eu faço A terapia alquímica Com florais alquímicos Mapa natal Florais alquímicos Astrológicos A terapia é presencial E online Para todo o Brasil Eu atendo Até pessoas De outros países Também Eu mando Floral pelo correio E dá super certo Eu faço também Um realinhamento energético Aí essa terapia É somente presencial Com aromaterapia alquímica Com mentalizações Também específicas Para a reativação Dos chakras Eu faço a medição Dos chakras Também Para a gente realinhar Os chakras Eu faço a medição Com pêndulo E também tem Meditações terapêuticas Então Quem quiser saber mais Tem o meu blog Prisciladites.blogspot.com Tem todas as informações Lá de valores Dos tratamentos E tudo mais Tá bom? Agradeço mais uma vez A sua companhia Gratidão Muita luz Muita paz Muita paz E até o próximo Até o próximo programa Com o próximo tema E eu desejo Vibrações De amor De paz Que estejam Com vocês Por toda semana Um beijo grande E até o próximo encontro A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Música 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 E aí